E aí amigos, sejam bem-vindos ao canal Tracer Trail Parnamirim, canal de moto turismo, eventos e viagens. Neste vídeo você irá conhecer o parque zoobotânico Arruda Câmara, conhecido também como Zoológico da Bica. Para você que não me conhece, eu sou o Zelé, produtor de conteúdo aqui do canal. E se você ainda não é inscrito, faça aqui embaixo, inscreva-se, deixe o seu joinha, faça o seu comentário, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Então venha comigo conhecer o Zoológico da Bica. Transcrição e Legendas Pedro Negri O parque zoobotânico Arruda Câmara Bica, geralmente aberto de terça a domingo com horário especial, das 8h às 12h e das 13h às 17h, com bilheteria encerrando uma hora antes de cada turno. A entrada na Bica custa R$ 2,00 por pessoa, contudo, crianças até 7 anos não pagam, e nem os idosos acima de 65 anos. O parque zoobotânico Arruda Câmara Bica é um jardim zoobotânico em João Pessoa, Paraíba. Com área de quase 27 hectares, a reserva é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba desde 26 de agosto de 1980. A lenda indígena sobre o parque trata do amor entre dois jovens de duas tribos rivais. A índia Aipó, filha de um cacique potiguara, e o valente guerreiro Tambiá, da tribo Cariri. A inimizade entre os dois povos impedia o casamento. Feito prisioneiro, Tambiá recebeu como esposa da morte, a filha do inimigo. Executado na floresta, ele teve a última mensagem de sua amada. Durante 50 luas, Aipé chorou sobre a tumba do amado. O parque oferece várias opções de lazer e atende duas funções. A função ecológica, que caracteriza o jardim botânico, com sua flora diversificada, com árvores seculares, plantas ornamentais e medicinais. E a função zoológica, onde abriga diversas espécies animais, entre aves, répteis, peixes, mamíferos e os macacos, dando seu show à parte. A toque padronica, em mente a juros, até aves, preços, mamíferos e os macacos, dando seu sinal de você. Apenas a tinta, o casano é sinal de você. Apenas a tinta, o casano é sinal de você. Apenas a tinta, o casano é colado e só a tinta. Apenas a tinta, e a teña, o casano é rirão de remover. Apenas a tinta, o casano, o casano é pánação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por essa razão, em 1999, o primeiro parque urbano municipal de João Pessoa recebeu o título do IBAMA de Parque Zool Botânico à Ruta Câmara. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O parque estava em obras e passando por uma reforma para adequação de acessibilidade e para melhor atender o público. Todo ano, a área recebe cerca de 110 mil pessoas, entre turistas e cidadãos locais. Durante a gravação, fui abordado por esse simpático grupo de estudantes que também visitavam o parque. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No parque tem praça de alimentação, guias para trilhas e transporte para o deslocamento entre os locais do parque. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A praça de alimentação conta com vários quiosques que oferecem aos visitantes diversos tipos de lanches rápidos, como sucos, sorvetes, salgados e sanduíches. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O primeiro manancial de água da cidade de João Pessoa foi a fonte da Igreja São Francisco, depois a famosa Bica, no Parque Arruda Câmara, bairro Tambiá, que significa Olho d'água. Todas as informações do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, bica, estão disponíveis na descrição desse vídeo. Então é isto, se você for a João Pessoa, não deixe de conhecer o Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a bica. E se você gostou do vídeo, faça o seu comentário, teremos o maior prazer em respondê-lo. E não esqueça, compartilhe. E nos vemos aí nos próximos vídeos. Simbora rodar, porque o pneu já esfriou. Racer Trail, fui!